Enquanto o homem, a sociedade, olhar para a depressão e rotulá-la como uma doença, uma doença que se faz necessário narcotizar os seus dolorosos sintomas, enquanto o homem não identificar na depressão um chamado de sua natureza interna, não condicionada, não terá como o homem e como a sociedade sair do estado de sonho compartilhado. Sonho esse que impede a manifestação, a ocorrência, a bem-aventurada experiência do depurador integrativo, percebimento libertário de nossa natureza real, incondicionada, psicologicamente autossuficiente, em plena unidade com toda manifestação animada ou inanimada de consciência. A depressão é o chamado, é a convocação para a saída desse sonho compartilhado social, que faz com que o homem se veja separado, que se veja como uma pessoa distinta, sendo assim indiferente ao sofrimento de todas as espécies, que ele mesmo, em sua ilusão de separatividade, rotulou e generalizou. A depressão é o chamado inicial para a tomada de consciência plena de nossa essência original, única, no qual o conhecimento do amor real se faz manifesto. A depressão é o resultado do mais elevado estado de exposição a um processo de adulteração psicológica compartilhada socialmente através de uma incontável quantidade de condicionamentos que limitam a livre expressão do ser que somos. O estado social transgeracional é a doença. A depressão é o sintoma mais doloroso dessa doença social, que clama pela libertação da realidade única e incondicionada, abafada pela inconsciente identificação como uma pessoa, como um homem dotado de um gênero. Uma das características dessa doença social que produz a adulteração psíquica está em tratar, em tentar tratar aquele que está sendo sujeito a uma depressão, a um tipo de tratamento que faça ou que ele embote os seus sentimentos e os sintomas ou para que ele volte a funcionar no modo que era tido por normal e para que ele possa simplesmente se ajustar novamente a esse ambiente doente que a seu devido tempo produzirá, como em qualquer outro tipo de doença em que não é encontrada a vacina correta, o tratamento correto, uma recaída geralmente com sintomas muito mais fortes do que em sua primeira manifestação. A depressão, portanto, não é nada mais do que a cristalização dessa ilusória identificação pessoal. A cristalização dos condicionados desejos pessoais. Cristalização essa que deixa encapsulada a possibilidade da manifestação de desconhecidas energias e potencialidades de nossa real natureza incondicionada, a qual tem por base, por fundamento, a capacidade de manifestação do amor transpessoal.